Olá, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja tudo bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar de nove hábitos ladrões do seu dinheiro no supermercado, hein? E a gente já vai começar aqui com o primeiro deles, que é o quê? Aquele apego à marca, né? Às vezes a gente simplesmente compra aquela marca toda vez e a gente para de se questionar por que a gente está comprando. A gente apenas repete, repete, repete. Então presta atenção, de repente você pode aí tentar uma marca diferente, uma experiência diferente e uma dica extra aqui bem legal pra você é você, quando você for buscar uma marca diferente, procure comprar um produto pequeno porque ali você testa e de repente você não gostar, você gastou menos dinheiro do que já comprar em grande quantidade, combinado? Se essa dica aí já valeu pra você economizar no mercado, já deixa o seu like agora mesmo no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal porque nós temos muito conteúdo pra você aprender a economizar e você conseguir direcionar esse dinheiro pros seus sonhos pra que você tenha uma vida muito mais tranquila e leve. Tô aqui no mercado fazendo a minha compra e peguei aqui costela, suína, deu R$25,00, peguei contra filé, R$1,58,21, peguei um pedaço de bacon, deu R$10,65,00 e também peito de frango R$12,53. Fito 2. Comprar na fila de espera, isso mesmo. Quando a gente tá ali na fila do caixa sem fazer nada, tem essas estantezinhas aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tipo essas aqui, que acabam ficando aqui, ó, bem na direção da nossa mão e na direção do nosso olhar, deixando mais propício que a gente acabe ali pegando uma coisinha, tá vendo? Igual aquelas ali, ó. Por que que são colocadas coisas bem baratas, coisas mais de guloseimas que a gente pode consumir rapidamente, porque isso enche os nossos olhos, né? A gente acaba ficando com vontade de comprar e você pensa assim, ah, vou adicionar só mais isso aqui à minha compra, vou acabar só mais esse gasto, porém, se você criar esse hábito todas as vezes que você vai no supermercado, o seu orçamento acaba ficando comprometido. Lembrando que o problema não é gastar, o problema é você extrapolar e acabar vivendo uma vida insignificativa pra você, em que você só trabalha pra pagar contas. 3 ovinhos, 15,49, aqui são 20 ovos. O terceiro hábito que acaba levando o seu dinheiro embora, roubando, é o de você não analisar o seu consumo. Já parou pra pensar quantos daquele item você utiliza? Já parou ali pra refletir se tudo que você tem no armário realmente tem a frequência pra ser consumida? Se de repente algumas coisas estão acabando, vencendo, né? Você não tá conseguindo consumir, elas estão estragando, então presta atenção no seu consumo. Por quê? Comprar coisas só pelo hábito de simplesmente ter no armário pode ser que está fazendo você desperdiçar comida e desperdiçar o seu dinheiro. Porque aqui o nosso dinheiro, eu quero que você entenda que ele é a sua vida, porque você trabalhou, você usou o tempo da sua vida pra gerar o dinheiro. E quando você joga as coisas fora, quando você joga o seu dinheiro fora, você tá jogando a sua vida também. Uma coca, tá R$7,89. Quarto, achar que a alimentação é uma despesa única. E na verdade não é, lindona. Na alimentação a gente tem sub-despesas, né? Então a gente tem ali o delivery, tem ali também às vezes o restaurante, saídas. Tem toda a parte que a gente faz ali de feira, né? O hortifruti que você acaba fazendo. Então são sub-nichas que você precisa determinar um valor pra cada uma delas. É um erro muito grande a gente não ter clareza do valor que a gente gasta com a alimentação. Ainda mais hoje tá tudo muito caro no mercado. Então é importante, porque dessa forma, sabendo a real informação, sabendo os números, a gente consegue economizar. A gente consegue colocar um teto de gastos e gastar com tranquilidade. Esse é o meu principal objetivo. E eu consigo te ensinar isso através da minha mentoria em grupo Simplifique Suas Finanças. Se você tem essa dificuldade, então clica aqui no primeiro comentário. Preenche ali o formulário. Se você for aprovado, eu entro em contato com você e a gente pode caminhar juntos. Vou pegar um salgadinho aqui também, que nesse mercado é mais barato que no outro. Tá R$8,99. Meu esposo gosta. Então aqui nesse mercado deu R$138,77. Vou pegar uns sucrilhos aqui. Tá R$19,99 esse grande. Ainda não tá saindo tão caro como antes. E vou dar uma dica extra aqui pra vocês. Tá vendo que o mercado tá lotado? Porque enquanto eu tô gravando esse vídeo, é começo de mês. E você pode perceber que no começo de mês eles quase não colocam promoção. Porque eles sabem que vão ter pessoas, muitas pessoas que compram no começo do mês. Então eles não precisam fazer essas promoções porque a demanda é alta. E pode ser até que os preços estejam mais caros do que o normal. Então se você tem a opção de fazer outro dia do mês, em outra época, utiliza. E é por isso que eu gosto tanto desse sistema de fazer por semana. Faz muito sentido pra mim. Porque assim eu consigo pegar promoções ao decorrer do mês. O hábito é você colocar as besteiras ali na sua lista e no seu carrinho primeiro. Então antes de pegar as coisas essenciais e as coisas que você consome, você acabar colocando as besteiras vão fazer que o seu orçamento já dê ali no alto. E você de repente não consiga comprar as coisas essenciais ou até que tenha que extrapolar. Quando a gente faz uma lista e tem um teto de gastos, a gente consegue colocar o que a gente precisa comprar. E ali dependendo da besteira, você vê se você vai comprar uma mais cara ou uma mais barata de acordo com o seu orçamento. Pegar um vênis, isso aqui é muito bom, gente. Realmente tira mancha. É muito legal pra colocar em roupas, assim. Às vezes eu coloco um pouco na máquina. A primeira vez que eu comprei, eu comprei desse pequenininho ali pra testar e eu vi que era bom. Agora eu vou levar desse maior. É R$10,00 esse aqui de sachê. Geralmente eu compro assim, ó. Que é fio econômico, que sai mais barato que aquelas embalagens mais duras. Pegar sabonetes, tá R$1,68. Geralmente eu pego uns 5, que aí eu já deixo lá em casa. O hábito é não prestar atenção no desperdício. Tem uma pesquisa da ONU que fala que 30% dos nossos alimentos vão pra lata do lixo. Então a gente prestar muita atenção nisso acaba fazendo com que, quando a gente vai fazer a nossa lista, a gente não olhar somente os armários da geladeira, mas a gente olhar o lixo também. O que foi que a gente comprou que a gente não conseguiu consumir naquele período e acabou estragando. Isso ajuda muito, muito a economizar. Vou pegar o último item dessa lista, porque eu vou pegar a cebola. E aí depois eu vou pegar algumas outras coisas, mas é porque tô fazendo esse vídeo perto do dia das mães. Então eu vou fazer uma salada de maionese pra levar lá na minha mãe. Tá R$6,98 a cebola aqui. Sétimo, copiar e colar a lista todos os meses. Se você tem o hábito de simplesmente ficar ali, copiando a sua lista, as coisas que você comprou mês que vem, isso pode estar acabando com o seu dinheiro, pode ser um ladrão aí no seu orçamento. Por quê? É importante que a gente entenda que nós somos seres humanos únicos e temos eventos e dias diferentes a cada dia, né? Isso se modifica com muita frequência. Então é importante a gente entender que, peraí, o que esse mês vai ter de diferente? De repente uma troca de estação, de repente o seu filho tá de férias, de repente o marido voltou a trabalhar. Então os hábitos eles vão mudando, né? E a gente precisa entender que a nossa lista precisa se adaptar a isso também. A gente colocar na nossa lista o que vai ser comprado ou aquilo que vai ser tirado. Que às vezes não vai ser consumido naquele período, tá? É muito, muito importante isso. Então agora aqui o que eu tô buscando é uma maionese. Deixa eu pegar ali. Eu amo maionese Hellmann's. Eu já experimentei, né? Algumas outras. Mas pra mim a Hellmann's e também tem uma outra... Esqueci o nome. Também é muito boa. Eu não gosto muito dessa Quero e Hellmann's também. Gosto só da tradicional. Vamos ver se vai ter. Então aqui ó, tá R$6,98 tradicional. Leitona fatiada, tá R$5,29. Esse daqui. Já vou falar pra vocês o próximo hábito, né? Que é o de fazer compra por mês. Você sabe por que você faz compra por mês? Você sabia que isso foi colocado, esse hábito, lá na época em que a inflação estava extremamente disparada? Porque as pessoas precisavam aproveitar um determinado dia pra fazer as suas compras. Porque depois os preços iriam aumentar muito e elas acabavam comprando e acumulando o que elas pudessem apenas uma vez, tá? Porém, assim como eu falei pra vocês que a nossa vida muda, o nosso mês ele é muito grande pra gente determinar aquilo que vai ser comido durante todo esse período. Então você diminuir, né, esse prazo. Eu, por exemplo, faço a cada sete dias. Mas tem pessoas que fazem a cada dez dias, quinze dias. É importante você ver o ritmo da sua família e entender qual é ali o período que faz mais sentido pra você. Minha de milho pra colocar na maionese também. Dá R$3,69. E aqui nesse mercado deu R$66,86. No hábito é você não olhar a validade dos alimentos. É muito importante que você veja, porque geralmente, né, eles orientam as pessoas que trabalham no mercado a colocar os que vão vencer primeiro na frente, o que é muito comum, porque assim não estraga, e os que vão vencer depois atrás. Então é importante que você veja, se você quer um alimento que dure mais, que você vai lá atrás da prateleira e procure com a validade certinha, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desses nove hábitos. Estou muito, muito feliz. E se você gostou desse vídeo e ficou até o final, coloca aqui a hashtag economia no mercado. Que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá? E não esquece, precisa de ajuda na sua vida financeira. É só clicar aqui no primeiro comentário e preencher o formulário para participar da minha mentoria em grupo Simplifique Suas Finanças, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!